Parte de evento, parte de evento em monografia, e isso é muito raro acontecer, tá, gente? Era mais comum numa certa época, mas hoje em dia não tem, muito raro isso acontecer, assim, a norma tá muito, muito, muito difícil de acontecer, mas estamos lá. Lá em cima é o Congresso da Soja, aqui no item 7.8 nós temos Bainer Medeiros, que fizeram a incorporação dentro do simpósio, e elementos Zubin e Etial fizeram uma reunião de pesquisa, tá? Uma reunião de pesquisa. O restante da referência, acho que tá aqui, não, é outra referência que tá, o restante do outro lado, mas Martim, Neto, Bayer fizeram, então, o Congresso aqui, publicaram resumos. Então é isso, tá, gente? Existem várias formas de vocês participarem de eventos acadêmicos. Mas a forma mais simples é você fazer sua inscrição, participar do evento, entrar mudo e sair calado, não participar de absolutamente nada. Mas o que a gente busca fazer? A gente busca promover a integração, chamar, fazer com que os alunos alunos façam pesquisa. Então é essa que é a ideia. Então geralmente os eventos acadêmicos pedem que os alunos submetam trabalhos acadêmicos a um comitê, a uma comissão que é montada, a comissão avalia o trabalho e dá retorno. Se for aprovado, você vai abrir, vai abrir na programação um espaço pra você poder fazer uma fala. Você vai fazer uma fala no Congresso. Essa fala no Congresso vai te gerar uma certificação. Geralmente a certificação, ela é contemplada lá na computação final de horas e atividades complementares que você precisa fazer, assim como a monitoria, assim como a iniciação científica. Então se atentar a essa questão sempre é muito importante, pra que você possa promover o seu currículo. O que mais? Nesse momento então vai abrir uma discussão em torno da sua proposta. Não fique com medo, o fim de todo esse exercício é pedagógico. Então a ideia seria que você se colocasse lá, se jogasse ali pra que você então pudesse se submeter. Isso faz a gente melhor. Nada de mal vai acontecer com você, mas que você exercitando isso cada vez mais, sem dúvida vai ficar melhor. Ah, não tenha dúvida que isso vai acontecer. Então é essa que é a ideia, tá? A iniciação científica, o evento de iniciação científica e a seleção pra isso, pra esse projeto, ele acontece anualmente. Por isso é importante estar atento ao calendário. Geralmente os eventos de iniciação científica, ou é evento, evince, ou é seminário, tipo o CEMIC na PUC, ou é... Geralmente tem esse nome, assim, sabe? Tem essa... é uma tradição já, acontece muito nas universidades. Os professores abrem editais, chamando alunos pra participar de pesquisa, que também é muito bom. Quando você chega na monografia, no estágio final do curso, então você já tá, de certo modo, craque. Já consegue resolver bem essas questões, porque não tem dificuldade e já praticou tanto que... O problema é quando você não pratica. Daí, normas da BNT, por exemplo, se torna uma tormenta. Muito difícil mesmo. Então temos ali, né, parte de evento, publicação periódica, parte de evento em meio eletrônico. Tudo isso daqui você alimenta no seu currículo látice. Tudo isso daqui você vai fazer no currículo. Então ali em cima, mais a descrição, aqui embaixo é o exemplo. Gonçalves, ele publicou... e outros, et al, publicou aspectos. Dentro da... do evento Ciência Animal Brasileira, que aconteceu em Goiânia. E daí segue a referência. Embaixo nós temos parte de um evento, né, ou seja, a referência... Aqui é a descrição. O exemplo eu vi no seguinte. Então, seguindo... Então os exemplos aqui são... Paleta e outros. Biblioteca digital, que foi feita durante o Seminário Nacional. E aí tem o resto. Foi entregue em pendrive para os participantes. Olha que interessante. Aqui embaixo nós temos elementos essenciais, que foi composto por... Badic e Zacarias. É uma certidão. Essa natureza digital deve ser da área de... Da área de... Que não é nossa? Interlogos. Uma área que deve ser ali do... Informática, da Ciência da Computação. É isso, tá? Tem que entender que a produção científica das áreas são muito diferentes. Muito diferentes. Por exemplo, enquanto você está se atentando a decorar as normas, as políticas públicas, os termos, os fóruns, os cortes, não sei mais o quê, o pessoal da medicina está cultivando bactéria. Tá? Tá colocando, sei lá, alterações genéticas dentro de um paciente rato. De uma pesquisa mais empírica. Então, as áreas são muito distintas. As áreas são muito diferentes. E tem que entender essa variável dentro da produção científica. Basicamente, na área do direito que a gente tem de produção científica, está ligado à produção acadêmica. Aqui, por exemplo, a nossa área é muito difícil. Nossa, conheço professores que dá para contar na palma da mão. Numa palma da mão. Aqueles que têm alguma patente. Você tem patente? Patente e e-mail eletrônico. Então, esses aqui estão meramente ilustrativos para a gente aqui. Eventualmente, você vai precisar. Então, está posto. Mas não acontece. Na sequência, agora sim. Então, agora a gente vai fazer menção aos documentos jurídicos. Mas a gente, na grande maioria das vezes, nas universidades da área, nas faculdades das universidades que são jurídicas, a gente nem chega a fazer a referência da legislação. Porque a gente utiliza tanto, e a legislação é utilizada de uma maneira muito natural, quase tudo que a gente faz, a gente utiliza alguma lei, alguma norma que orienta o pensamento, que a gente só cita a lei, uma vez que a lei cita a lei direto. A lei é de domínio público, não tem autoria, não tem plágio de lei, por exemplo. Ou não é possível caracterizar a plágio de lei, uma vez que a lei não tem autoria. Ninguém tem posse da lei. A autoria da lei é do povo. O povo fez a lei. Poder público. Então, é bem complicado. A grande questão da lei, de você copiar a lei num artigo científico ou num texto acadêmico, é que você está sendo desonesto. Porque essa é a redação da lei. Essa é a redação da lei. Então, a grande questão que está ali, de cópia de lei em artigo científico, é essa questão, e não plágio em si diretamente. Então, está ligado a essa questão. Mas, então, todos os estudos que a gente faz na área do direito, eles estão fundamentados sobre um marco legal. Um marco legal que possibilita o pensamento, a questão em pauta. Então, é isso. Sempre, 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 um estudo, mesmo que ele não transpareça, ele vai estar olhando para três dimensões. A dimensão que diz respeito à doutrina, que são as bibliografias, teses, dissertações, artigos científicos. Vai estar olhando para uma outra direção, que vai ser a direção da jurisprudência. E uma outra direção, que é a direção das leis, das normas positivadas. E não só as positivadas, as regras da sociedade, as etiquetas, protocolos, e tudo isso que faz parte também desse jeito de ser. O que mais? Então, a legislação. Então, muito disso daqui tem que reavaliar. Que a norma fala uma coisa e, de fato, a gente tem que obedecer as normas. Mas, verifica com o teu orientador. Verifica como que ele quer proceder. Porque eu, por exemplo, com os meus orientandos, eu gosto que eles estabeleçam um marco legal. Ou seja, as leis que vão ser pautadas no estudo, que vão estruturar um certo direcionamento. Mas, não precisa fazer referência. Ou seja, lá atrás não vai contar como referência bibliográfica. Mesmo porque a referência bibliográfica de lei e de jurisprudência é grande. E toma muito espaço. Eu não quero espaço de lei no meu trabalho. No trabalho do meu orientando. Eu quero o quê? Muita redação. E redação boa. Entende? É isso que eu quero. Então, está aqui um exemplo. Vamos ao exemplo. Vamos ao exemplo. Está lá. Então, tem série de consideração. Mas é muito fácil fazer referência de lei. Principalmente lei que está disponível na internet. Então, o primeiro caso é muito raro alguém fazer. Muito raro. Eu quase não vejo. O segundo caso também é muito raro alguém fazer. O que as pessoas fazem? Quase que todas. Quase todas as pessoas fazem referência de lei na internet. Uma vez que é muito fácil. Quase todas as entidades governamentais acabam fazendo um repositório de leis lá. E disponibilizando a quantidade de leis infinita. É muito fácil ter acesso. Na própria aplicativa que você baixa. Vixe. Tem muita referência de lei em vários locais. E muito fácil o acesso. A grande questão. Principalmente aqueles que são na área do direito. Então, está aí. Lá em cima, temos outros. Um documento que você tem que prestar muita atenção é projeto de lei. Projeto de lei é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Porque o projeto de lei, ele sofre. Eles modificam de maneira muito significativa de repente. Então, passou lá por uma comissão no Congresso Nacional mista. Pum. Mudou. Daí você tem que sempre estar guardando as edições, as versões e tudo bem certinho. Porque senão você perde logo rapidinho a tua versão. A versão que você está estudando. E se você está estudando projeto de lei. Então, você tem que cuidar muito disso. E também depois colocar em anexo um trabalho. Porque também é muito importante. Porque logo, logo não vai estar mais lá. E eu não vou conseguir mais estudar esse projeto de lei. E o teu artigo vai se perder. Entende? Então, é importante. Porque senão eu não vou ter mais um quadro comparativo. Para analisar o que você analisou. Uma vez que a lei não está mais lá. A lei se alterou tantas vezes. Que aquela lei que você estudou nem existe mais. É tudo hipótese. E não existe. Não é só hipótese. A hipótese ainda você supõe que exista. Mas nesse caso não existe mais. É irreal mesmo. Então, tem que cuidar disso. Ter cuidado nos estudos nesse sentido. Legislação e e-mail eletrônico. Aí, essa sim. Mas não esse derrungo. Na internet mesmo. Daí tem os exemplos aqui. Olha a quantidade de informação que pode ir na lei. Então, olha aqui embaixo a jurisprudência. A quantidade de informação que vai. Hoje em dia, a gente pega e só coloca Brasil. Tem gente que nem coloca Brasil. Porque só vai ser chamado Brasil na pauta ali. Se você for colocar o outro país. Ou cortes internacionais. Mas não é o caso. Então, no nosso caso ficaria STF e STJ. Só as federais. E daí, o recurso extraordinário. Aqui foi publicado na Lex. Que é uma revista muito tradicional. Aquela revista bem grandona de livros vermelhos. Que decoram muitos escritórios de advocacia. Então, a Lex. Foi colocado na Lex. Então, daí coloca toda a informação. A página. Isso daqui é muito antigo, gente. Eu lembro que eu não era pequenininho. Eu ia fazer estudos na Biblioteca Federal. E daí, lá estavam os estudantes lendo direitos. Lendo Diário Oficial. Procurando a jurisprudência. Procurando os publicados. Porque era muito raro fazer. Era muito difícil levantar a jurisprudência. Mas hoje em dia, não mais. Não mais. Ok? Então, estamos lá. Na sequência. Na sequência, temos mais exemplos. Aqui também, de novo, a Lex. E aqui embaixo está aplicado no periódico. Que é o Diário de Justiça. Então, aqui nós temos a Lex. Que também é um periódico. A Diário de Justiça. Que é jurisprudência. Jurisprudência em meio eletrônico. Aí sim. Aí sim. Veja. O que tornou ali destaque foi o recurso. Então, geralmente a gente coloca assim. A entidade. Que vai ser supremo. O nome do recurso. Daí o número sempre vai estar em destaque. E daí, logo em seguida, o relator. Que está onde? Município. Aqui é uma jurisprudência. O relator. O relator vai logo depois aqui do nome. Aqui não tem, né? Aqui. Relatora. E daí, disponível em acesso em. É isso que a gente precisa saber. Daí o site. Entra no site. Daí faz a busca. Então, é isso. Aqui outro exemplo. Uma súmula. Então, coloca lá. ADPF. Número tal. Relatado por Flanetal. Flanetal. Eu vou me chamar ministro de Flanetal. Mas, e o site? É geralmente assim que a gente faz. Ou, só menciona mesmo na nota e nem faz a referência. Isso depende muito do orientador. Veja como o orientador quer. Porque isso aí é muito específico na área do direito. E nesse caso, a gente deixa de respeitar a norma. Porque, olha o espaço que toma, gente. Isso aí, na folha A4, fica tremendamente grande. E atos normativos. É a mesma coisa. Tudo que é documento público, a gente deixa de fazer referência na área do direito. Em outras áreas, eu sei que é obrigado. Eu transito entre áreas. Eu também estou muito na área da educação. E eu vejo que lá é importante. Eles querem saber. Mesmo porque eles não entendem muito de regulação de normas. E diferentes tipos. Portarias, editais. Atos administrativos. De uma legislação. De uma lei infra. De uma lei supra. De direitos humanos e direitos fundamentais. Não há muita compreensão a respeito dessas questões. Então, isso dificulta bastante a compreensão para eles. Por conta disso, é bom colocar tudo esmiuçado. Inclusive, eu faço o quadro. Um quadro. Porque o termo, metodologicamente falando, a gente fala, né? Um quadro legal. Um marco teórico. Eu faço um quadro legal, justamente. Determino qual vai ser o meu marco legal. Assim, é mais fácil de estudar. Mais fácil de você ponderar a respeito de algumas questões. Porque está pautado dentro de uma estrutura regulamentar. Pronto. Daí, tem que ser assim. Deve ser da norma. Pronto. É isso que tem que ser. Bem positivista, né? Mas é. A grande questão é que, nessa questão aí, eu tenho que ser positivista. Porque eu estudo direitos sociais. Eu estudo direitos fundamentais. Eu tenho que brigar por direitos fundamentais e direitos sociais. Essa é a questão. Na sequência. Na sequência, nós temos elementos essenciais e exemplos. Então, vários exemplos. Aqui no Diário Oficial. Hoje em dia, isso aqui está muito redundante. Mas fica exemplos para vocês de atos administrativos do Estado, do Banco Central, do Conselho Estadual de Saúde. Foram tudo publicados no Diário Oficial. Está tudo na internet também, né? Aqui também, Conselho Estadual de Saúde, Varginha, Rádio Roquete Pinto, Brasil, Ministério da Educação, Ofício Circular. Esses documentos eu pego e utilizo bastante. Aqui, então, Filmes, Vídeo, entre outros. Então, esse aqui já é um pouco mais interessante, tá? Mas a internet daí vai ficar, por exemplo, no YouTube. Vai ficar disponível em Acesso In. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, nós temos ali as referências de quem deve ser. Começando ali pelo John Mayer, que é o diretor. O diretor do filme. Começa sempre pelo diretor. Vem o nome do filme. Aqui nós temos a Eric Clapton, que é o diretor de arte, diretor de música. E assim sucessivamente. Então, segue lá. É um disco do Ray, tem 159 minutos. Em cores, e assim vai. É um concert. Na verdade, é um musical. Aqui embaixo nós temos elementos complementares. DVD, 102 minutos. Red screen, color. Baseado na novela. E assim vai. Então, isso é mais ilustrativo. Eu acho interessante fazer pela ilustração. Dá bons exemplos. Tem o sentido figurado. Assim, a analogia que você faz. E eu acho que isso é significativo. Porque ajuda as pessoas a compreender de uma maneira mais efetiva. Mas também tem que ver a pertinência. Se for um trabalho muito sério, às vezes não é pertinente. Sabe? Qualquer tipo de ironia. Qualquer tipo de sarcasmo. Qualquer tipo... Não que seja o caso, mas é que no campo científico, às vezes é mal compreendido. Tem que tomar cuidado com isso. Isso tem que ser muito sério, né? Muito sério. Documento sonoro. Também está aqui só para mais você compreender como é que se faz. Ter uma noção. Partitura. Partitura de novo. Aqui nós temos autores hispânicos. Eu já falei para vocês, né? Temos Garcia Marques. Esse aqui é o sobrenome do autor. Então, sempre os dois últimos nomes. Aqui nós temos a abreviação. Quando houver três autores. Nós podemos colocar Etiao. Aqui. Mas... Aqui nós temos o sobrenome composto. Sobrenome composto é quando tem dois nomes, né? Por exemplo, guarda-chuva. Nem é o que a pessoa vai chamar guarda-chuva, mas tem pessoa que se chama Espírito Santo, que é com tracinho, ou hífen. Então, daí não separa, tá? Não separa. Dalaveque é hífen. Espírito Santo. Tem vários sobrenomes aí que é com hífen. Nunca vai separar. Tá? O que mais? Lá nós temos Neto, Filho, Filho, Sobrinho e Júnior. Neto, Filho, Sobrinho e Júnior. Tem mais um. Neto, Filho, Sobrinho e Júnior. Tem mais algum. Estou esquecendo. São os termos que sempre vão acompanhar o último nome. Por quê? Ele é Neto porque tem o nome do avô. Ele é Filho porque tem o nome do pai. Ele é Júnior porque tem o nome do pai. Ele é Sobrinho porque tem o nome do tio. E assim sucessivamente. Então, é um grau de parentesco. Por conta disso, sempre colocado no nome. Pra não confundir o advogado pai com o advogado filho. Tá? E Vistelonran. Não é Vistelonran. Mas poderia ser. E assim segue. Vamos lá. Brincadeira. Aqui nós temos outros exemplos de sobrenomes com prefixo. Talambrosio. La Torre. O Conor. E assim vai. O que mais? Aqui nós temos outros sobrenomes. Quer ver? Deixa eu voltar lá aqui. Não volta, né? Outros nomes. É diferente. Arranjos de nome. Que são nomes que têm função editorial. Essa que é a questão. Função editorial. Quanto que a gente utiliza função editorial? Sempre que conter. Significa o quê? Que Ferreira organizou uma obra. Que dentro de Fonoaudiólogo e a escola tem uma série de autores. Não é só Ferreira. Aqui também. Marcondes. Lima. Marcondes. Eles coordenaram a obra. Jetta. Então tem um monte de autor dentro desse livro. E assim sucessivamente. Se segue. Aqui é um sobrenome composto. Caso seja publicado com o pseudônimo. Aí eu coloco lá o exemplo. As pupilas do senhor reitor. Foi publicado com o pseudônimo. Você indica que o pseudônimo está presente. Se souber o pseudônimo. Deve ser abordado na referência. Tradutor, revisor, orientador ou ilustrador. É interessante também você indicar. Para entrevista. Muito difícil na área do direito. O pessoal fazer entrevista. Mas em outras áreas não. Em outras áreas as pessoas fazem muito entrevista. Então é interessante de repente você pensar. Será que é interessante fazer uma revista? Será que é interessante levantar aí uns cinco delegados. Para verificar o que eles acham a respeito de X, Y, Z? Tem que fazer. Tem que ver. Se é interessante. Não é. Conversar com o orientador. Essas decisões metodológicas. Elas são super discutíveis. E às vezes é interessante de trazer. Às vezes é interessante de pautar. Então se for achar interessante, pauta. O que mais? O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui entidades que respondem pela publicação. Como o Porto do Brasil, o IBGE, o Banco do Brasil, que apareceu já, que é a Agência Nacional da Água, a ANA. Existem tantas entidades, existem muitas entidades que fazem publicações. O IPEA, o IBGE, o Instituto Ambiental e assim vai. Tem muito, muito, muito. Então é interessante também sempre citar a entidade na frente em caixa alta. Eventos. Novamente, eventos. Como referenciar um evento no todo. Autoria desconhecida. Que era o caso lá do maiúsculo que eu mostrei para vocês lá no começo. Você coloca a primeira palavra do título em caixa alta. Quando você não sabe quem é o autor ou o autor desconhecido. Tem algumas obras que os autores são desconhecidos. Tem uma obra bem conhecida que é o famoso Viajante Inglesa. Alguma coisa assim o nome. Que é uma obra super conhecida e ninguém sabe quem escreveu. Então aqui nós temos um aplicativo. Um aplicativo que é interessante vocês terem. Por quê? Porque ele também ajuda muito a nossa vida. Vamos lá? Então, aqui está. Olá, pessoal. Bem. Hoje estreando, então, uma nova série de vídeos que eu vou fazer para o canal. Trazendo alguns aplicativos que vão, com certeza, revolucionar a sua pesquisa. Aqui, então, eu tenho o aplicativo Minha Biblioteca. Ele foi desenvolvido pelo pessoal da UMNB. E simplesmente é uma mão na roda na nossa vida. Por quê? Porque ele faz a leitura dos códigos de barras de livros e traz a catalogação desse livro no nosso aplicativo. Isso é uma grande mão na roda. Então, eu clico aqui no mais. No mais, eu vou no código de barra. Clico ali no código de barra e faço a leitura do código de barra. Está vendo? Então, eu peço... Ele fez automático, né? Eu peço para que ele faça a leitura desse código de barra e busque na internet de quem que é este livro. Então, aqui o livro é Panorama do Segundo Império. É um livro da coleção Memória Brasileira. E ele trouxe aqui para a gente, então, essa referência. Eu salvo a referência, clicando no cantinho e vou fazendo uma lista de referências bibliográficas de livros que eu estou tendo, que eu tenho na minha pesquisa ou na minha biblioteca. E assim, de maneira muito fácil, depois eu posso vir aqui no canto e fazer a importação ou a exportação desses dados. O que que facilita a minha vida? Eu não preciso ficar digitando bibliografias, referências bibliográficas. Fica muito mais fácil, eu tenho tempo nesse processo. Então, está aí a dica para vocês. Espero que vocês utilizem essa dica aí no futuro próximo. E logo a gente terá um novo aplicativo para a gente poder fazer uso durante o processo de pesquisa. Um beijo, um abraço, até mais. Fiquem bem. Até. Tchau. Ok, pessoal. Assim, então, nós terminamos nossa aula. Essa primeira parte, pelo menos. E na sequência a gente já vai vir com outros assuntos, com a segunda norma, então. Até mais.